Amado e amada de Deus, hoje dia 16 de dezembro, hoje é sexta-feira e aqui nos encontramos o nosso programa Cuidados para Acalmar a Alma e vamos mais um dia, mais um dia nos colocar na presença de Deus, já é tempo de se preparar, hoje inicia-se a novena de Natal, nove dias em preparação para o Natal, nove dias em que nós rezamos e se você puder acompanhar a novena, isso é muito bom também, mas vamos lá, aqui no nosso programa nós estaremos sempre falando da homilia diária, o Evangelho de São João, capítulo 5, versículos de 33 a 36, naquele tempo Jesus disse aos judeus, vós mandastes mensageiros a João e ele deu testemunho da verdade, eu porém não dependo do testemunho de um ser humano, mas falo assim para a vossa salvação, João era uma lâmpada que estava acesa e a brilhar, e vós com prazer vos alegrastes por um tempo com a sua luz, mas eu tenho um testemunho maior do que João, as obras que o Pai me concedeu realizar, as obras que eu faço dão testemunho de mim, mostrando que o Pai me enviou, palavra da salvação, glória a vós Senhor. E nós estamos então neste tempo do advento, que é um tempo propício na espera desse Jesus que vai nascer, desse Jesus que será enviado, ele que foi enviado por Deus. E a palavra vem apresentar primeiro falando sobre este sinal. João Batista foi um sinal, foi alguém, foi um instrumento de Deus para que as pessoas pudessem estar abertas para Jesus. E é muito interessante porque eu falo que todos nós precisamos ser como João Batista, ser esse instrumento de Deus, ser essa luz que não vem iluminar a si mesmo, mas vem ser como um holofote para Jesus. A minha vida, o meu trabalho, a minha missão é poder ser uma luz que está sempre apontando Jesus. Olha, é aquele ali que vocês precisam ver, é aquele ali que vocês precisam enxergar, é aquele ali que vocês precisam amar, né? E ali então, João Batista foi esse holofote. Aqui está aparecendo a orelhinha, né? Hoje eu não estou sozinho não, tem um companheirinho aqui, né? Com um soninho. Mas João Batista foi esse holofote, né? Alguém que ali assumiu essa missão. E aí, Jesus, ele fala que ele foi enviado sim, né? Ele veio enviado por Deus para uma missão de salvação. E é tão interessante porque quando nós pensamos no projeto de salvação de Deus, nós estamos entendendo que desde a criação, pegando o Antigo Testamento, Deus sempre faz uma aliança nova com a humanidade. Porém, a humanidade, ela rompe essa aliança através do pecado. Jesus, ele vem selar esta nova aliança. Ele vem estabelecer novamente essa aliança da humanidade com Deus. Por isso que ele e as alianças, elas eram sempre seladas com o sangue, né? Quando nós pegamos na profecia de Isaías, a profecia de Isaías está dizendo o que para nós? Olha, se nós andarmos corretamente, se nós fizermos aquilo que é o justo, Deus, ele vai nos conduzir para o seu reino. Deus, ele vai nos conduzir para uma vida nova no céu. E é muito interessante porque algumas pessoas, às vezes, elas ficam pensando que nós, né, cristãos, ao vivermos a vida em Cristo, nós ali já estamos recebendo, né, tudo aquilo que Deus nos prometeu. Não. Tem muita gente que até por isso abandona o cristianismo. Porque não vai ver ali, né, essa mudança. Então, ela está achando que ela vai caminhar com Deus, não vai ter mais sofrimento, não vai ter mais dor, não vai ter mais dificuldade. Não. Mas tudo aquilo que nós fazemos aqui é como se nós estivéssemos plantando o céu na terra. Tudo aquilo que nós estamos fazendo aqui é uma forma de nós também podermos já nos preparar para este reino, né, que ele vai nos conduzir para essa vida nova. Entende? E é por isso que só é possível viver verdadeiramente, né, o cristianismo, aquele que entende que nós não temos só essa vida. Aquele que entende que nós não somos só um corpo, nós somos uma alma. Porque aquele que só está preocupado com o corpo, talvez nem vai precisar, né, vivenciar a fé. E nunca vai nem conseguir, não vai ter um olhar além. Entende? Então, a palavra de hoje, ela tem uma forma muito especial de nos apresentar isso. Já estamos aí nove dias do Natal, já estamos nos preparando, né, nessa novena de Natal. E que você possa, então, começar esta caminhada. A cada dia é como se nós pudéssemos, assim, gestar Jesus dentro do nosso coração. Eu costumo dizer sempre, Jesus, ele vai nascer não na manjedoura. Porque na manjedoura ele já nasceu. Mas Jesus, ele vai nascer no nosso coração. Jesus, ele precisa nascer no nosso coração. Jesus, ele precisa nascer no nosso lar. Jesus, ele precisa nascer no nosso trabalho. Jesus, ele precisa nascer no seio da nossa família. E o que é nascer Jesus na nossa vida? É poder caminhar com ele. É poder dar vida a ele. É poder estar atento ao que ele fala. É assumir uma nova forma de viver. Quando nós nos assumimos cristãos, nós assumimos uma nova forma de viver. E que precisa, sim, nos diferenciar dos outros. Não uma diferença onde nós nos sentimos melhores de maneira alguma. Não numa diferença onde nós vamos excluir quem não é. Não é da nossa igreja, não é nosso irmão. Não. Nós não fazemos isso. Mas numa diferença onde as pessoas, ao olharem para nós, vai também querer vivenciar esta experiência. Onde as pessoas, ao olharem para o modo como nós vivemos, elas vão querer também viver esse algo. Então, cabe a mim, cabe a você, ser essa luz como João Batista foi, para que novos corações, para que em novos corações, Jesus possa nascer. Então, vamos rezar juntos. Pai nosso que estás dos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que o Deus Todo-Poderoso te abençoe, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém.